Eu tinha começado a fazer vídeos em 82 na campanha do Lula, com a câmera que ele tinha me dado, que ele tinha ganho de um grupo de católicos e que eu tinha sido apresentado a ele pelo Frei Beto. Em 83, eu comecei a filmar, fui para Santarém, acompanhar o sindicato rural de Santarém e também a colônia de pescadores. Daí, voltando, fiz coisa com sem terra, fiz coisa com índios e tinha uma relação muito próxima com a CPT. E foi através da CPT, um convite do Hamilton Pereira, que eu fui nessa viagem para registrar o que ia acontecer ali. Era um momento muito efervescente da sociedade brasileira. Parecia que tudo estava nascendo, né, Celso? As coisas estavam nascendo. Igreja, movimento social, parlamento, campanhas, direta, democracia. Estava havendo um florescimento. Parecia que as 100 flores estavam desabrochando. Tudo desabrochando. A gente corria risco, mas era com alegria, né? É, nossa, era, assim, dava uma sensação de que estava acontecendo uma revolução pacífica no país, né? Então, essa foto foi num ato público lá em Xinguara, na região do Bico do Papagaio, sul do Pará. E a gente vê muitos camponeses e a gente vê aqui um cara fotografando as pessoas que estavam presentes ali, que era um agente da Polícia Federal. Pouco comum, né? Para os camponeses, um evento público, assim. Mas vamos ver o Genuíno falar. Vamos ouvir. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou emocionado. Foi a primeira vez que eu voltei ao sul do Pará, depois da experiência na guerrilha. Eu tinha saído de lá preso. Voltava como deputado. E me encontrei com alguns camponeses que me conheciam como Geraldo, não como José Genuíno, não como deputado. Do hora para outra, eu, de terrorista, virei autoridade. De uma hora para outra, eu voltava como autoridade. Não, eu não queria ser autoridade. Por isso que eu falei muito que era a luta deles, era a importância do combate deles. E não nós ali estávamos apenas apoiando a luta dos camponeses. Companheiros e companheiras do Bico do Papagaio. Mais importante do que a nossa presença aqui foi, e é a decisão, a vontade, a unidade e a união de vocês de virem à praça pública participar de um ato de vocês, de uma manifestação de vocês. Isso é mais importante do que a presença de nós, deputados, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, do Pará, inclusive da Europa. Porque nós sabemos que vocês foram ameaçados para quem aqui não estivesse. Mas vocês, com confiança no vizinho, com confiança no amigo, com confiança na esposa, com confiança nos filhos, e se juntando todo mundo, aí vocês têm uma outra força, vocês têm uma outra energia para falar mais alto, para levantar a cabeça. Nesta época, a gente tinha um grupo de parlamentares, somando, dava uns 30 deputados, PT, PDT e PMDB. E esse grupo de deputados atuava sempre em comum. Esse grupo foi importante na campanha das diretas, e esse grupo continuou até a Constituição de 88, até a Constituição de 88. Era a tendência popular do PMDB, o PT, o PDT, que a gente fazia essa articulação. E a primeira articulação que nós fizemos foi essa visita ao sul do Pará, precisamente em Xambioá, São Geraldo e Xinguara. Nós passamos a Araguaína e fomos para Xambioá. Tinha uma barreira da polícia. Aí o Mário Juruna, que era deputado federal do PDT, saiu do ônibus e disse abre essa porteira para a gente passar. E deu como se fosse o chefe, e os policiais abriram. Fomos para São Geraldo e fizemos em São Geraldo um ato parecido com esse de Xinguara. Em São Geraldo eu tive com um camponês que me conhecia da época da preparação do Araguaia, o Mógenes, que me encontrou comigo, me chamou para o canto, não queria falar na presença dos demais deputados, para poder saber o que tinha ocorrido. E eu também queria saber o que tinha ocorrido com os companheiros. É bom deixar claro que, nesta época, não tinha ido nenhuma caravana para o sul do Pará, não tinha ido nenhuma visita à busca de corpos, à localização dos companheiros e companheiras que foram enterrados naqueles cemitérios. Foi uma espécie de primeiro sinal do que depois ficou conhecido como as caravanas para visitar o cemitério de Xambioá, de São Geraldo e depois de Marabá. Eu estava lá juntamente com o Arthur Vigílio, que é hoje prefeito de Manaus, o Ademir Andrade, o Jacques Dornel, o Mário Juruna. A Irma Passoni também. A Irma Passoni. E a gente fez, nesta viagem, o contato com os padres franceses, que depois foram expulsos de São Geraldo. De São Geraldo para Xinguara, nós fomos de avião. Um avião que a gente guiava, orientava-se pelo mapa rodoviário, a porta era amarrada com a corda e a gente ficava segurando. E fomos para Xinguara. E participando deste ato que está sendo mostrado em Xinguara. E quando nós fomos chegar em Xinguara, não tinha aeroporto, era um terreno que a gente ia pousar e o avião ficou dando volta até pousar em Xinguara. Tinha medo até que o avião atropelasse as vacas que estavam ali. E bem em cima, quase em cima da Copa das Águas. Aquilo ali foi um risco muito grande. Nesse avião, inclusive, quando chegou em Conceição, o aeroportozinho lá de Conceição, que não era essas coisas, acabou prendendo o avião porque ele não tinha segurança nenhuma para estar fazendo aqueles voos com a gente. E chegando em Xinguara, teve uma reunião, tinha muitos camponeses, que eu não me lembro exatamente onde era, se era um sindicato, se era um salão da igreja. O sindicato não tinha sede. Foi no salão paroquial da igreja que a gente fez a reunião. Aí o pessoal, os camponeses, fizeram uma... A gente ficava sempre com segurança deles. E eu me lembro bem que à noite, depois do ato, a gente fez um jantar bem coletivo. E eles disseram que a gente ia dormir lá num hotel bem simples e eles iam ficar praticamente acampados num hotel por causa do risco que a gente estava correndo. A região do sul do Pará era uma região de conflito, porque lá a maioria, as terras eram devolutas. Como eram terras devolutas, os investimentos, os incentivos fiscais para a agropecuária, para a construção do que vai ser depois a grande barragem de Tuculuhi, ao início, já tinha acontecido a abertura da Transamazônica, depois o minério de Serra Pelada, tudo isso estava se abrindo. E a exploração de madeira na região do sul do Pará, que era um celebro de madeira nobre, principalmente de mogra. Então, a região teve um período de muita repressão, que foi o período da guerrilha. E a guerrilha foi coincida depois das reportagens que saíram nos jornais alternativos e também no Jornal da Tarde. E a região teve um período de muita repressão e depois veio o movimento de luta pela terra. Como eram terras devolutas, esses moradores ocupavam essas terras porque eram terras públicas e elas estavam sendo doadas através de incentivos fiscais para grandes multinacionais, por exemplo, a Volkswagen, Bradesco, a United States Steel, grandes empresas se fixavam na região. Portanto, começou a ter muito conflito porque essas pessoas moravam na região uns há 10 anos, outros há 30 anos. E no combate à guerrilha, o governo militar prometeu doar terra para os camporese. Você sabe que nessa época foi criado no sul do Pará o Getate, Grupo de Terras do Araguaia. Esse Getate, ele era uma espécie de ínca da região do sul do Pará. Quando começaram a ter esses conflitos, era uma região abandonada, ninguém visitava, era só a igreja e a justiça seja feita. Como foi articulada a presença dos deputados do Parlamento Europeu, que tinha também representantes da Amnistia Internacional, que veio de Londres, que também fez a viagem, e tinha a Jean Rocha, que era jornalista do The Guardian. Essa viagem foi programada com a CPT e nós fizemos essa viagem articulada com a CNBB, inclusive porque os padres que estavam lá estavam sofrendo ameaças sérias. E para não ser uma visita só dos parlamentares do Parlamento Europeu, nós decidimos fazer uma comitiva conjunta. Por isso que ela repercutiu muito. E por isso que teve um conflito no plenário da Câmara com a extrema-direita, que era basicamente o ex-deputado Curió, e a UDR, que era a extrema-direita, porque ao lado da denúncia da violência, que estava acontecendo lá contra os camporens e contra os padres, teve repercussão internacional pelo trabalho do Parlamento Europeu e da Jean Rocha, que fazia uma cobertura muito competente naquela época. Inclusive, quando os padres foram expulsos, nós tivemos várias reuniões com eles na CNBB, e sempre a gente, eles lembravam e agradeciam aquela viagem que nós fomos lá. Inclusive, quando a gente se despediu, porque foi uma luta dramática, foi muita emoção que a gente se despediu dos padres que estavam lá em São Geraldo, porque eles iam para Xinguara, mas a sede da paróquia era em São Geraldo. De São Geraldo eles iam para Xinguara. Por isso que o primeiro ato foi em São Geraldo. Nós chegamos em Xambiú, atravessamos o rio de canô, de canô não, de barquinho, e fizemos em São Geraldo, de São Geraldo para Xinguara. Inclusive, depois, o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Xinguara foi assassinado. Depois eu li alguns fatos destes episódios no livro As Viúvas da Terra, escrito pelo Cressa Cavalcante, prefaciado pelo Nilmari Merana, que ele relata os assassinatos que aconteceu com o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Xinguara, com os líderes camponeses da região de São Geraldo, e entre Conceição do Araguai e São João do Araguai. Porque São João do Araguai fica lá descendo o rio, e Conceição do Araguai subindo o rio. Está certo? Nessa viagem também, teve uma pessoa muito importante, que foi o padre Ricardo. O padre Ricardo, que morava lá na região, ele ficava em Conceição do Araguai, depois ele foi obrigado a sair, porque foi ameaçado de morte. E de uma certa maneira, ele foi, junto com a CPT, com a Milton Pereira, o padre Ricardo foi também um articulador dessa caravana de deputados, junto com deputados franceses. Eu acho que houve uma fusão de quatro coisas importantes. A igreja, o parlamento, a repercussão internacional e a luta social. Nós juntamos quatro vertentes com o objetivo que era botar a luta pela reforma agrária na agenda e denunciar a violência contra os camponeses na agenda do país. É bom lembrar que, naquela época, a agenda do país estava começando com as greves do ABC, estava sendo influência pelas greves do ABC, o nascimento da CUT, o nascimento do movimento sem terra e a primeira campanha do Lula, que foi em 82, para governador de São Paulo. E nós, ao colocar esse tema na agenda do país, foi importante para o deslanche, o desembocar na questão da luta da Constituinte, porque, quando nós negociamos a apresentação de emendas populares com o Lice Guimarães, com 30 mil assinaturas, nós recebemos na Constituinte muitas caravanas de camponeses, inclusive do sul do Pará, muitas caravanas da CPT. Aquela fusão acabou dando esse resultado extremamente positivo. E foi uma espécie de selo de combatividade por ser uma região tensa, uma região com muita violência, uma região que ninguém ia lá e uma região abandonada. Esse grupo teve um papel inovador em ligar a ação parlamentar com a luta social nas regiões de maior conflito, de maior tensão social. E é interessante que, a partir daí, se intensificaram as lutas populares no sul do Pará, os movimentos de solidariedade, e já a partir de antes, do final desse período, de 83 até a convocação da eleição de 86 da Constituinte, as caravanas começaram também a se misturar, as caravanas em torno da localização dos compeiros mortos na Guerrilha do Araguaia, com a luta dos camponeses pela terra. Esse processo vai se desenvolver, vai crescer até o famoso episódio, a tragédia, o massacre de Eldorado dos Carajás. Essas terras sendo devolutas, elas eram ocupadas por porceiros há muito tempo, tinham várias pequenas comunidades, mas quando as terras foram doadas para grandes empresas e grandes proprietários e até juízes e tudo, esse modelo ele se reproduziu no Brasil e em outros lugares, no Mato Grosso também, e isso gerou um conflito imenso, não só com camponeses, mas também com povos indígenas, que também tinha uma sobreposição de documentação muitas vezes. E é bom lembrar, Celso, que lá na região que nós visitamos, de São Geraldo e Xinguara, tinha a aldeia do Suruís. O Suruís, que era uma aldeia indígena que foi profundamente atingida por causa da repressão à guerrilha e também às terras dos índios. Descendo no Araguete, teve a especulação em que a construção de Tucuruvi e a questão de Serra Pelada, mas antes passou pelo minério da Serra da Zandorinha, a Serra Pelada e o minério ali da região que depois ficou a Vale do Rio Doce, Carajás, exatamente. Então, foi uma região, de uma certa maneira, era uma região piloto. Por onde isso foi, levou sangue e mortes. Teve o Adorado dos Carajás no sul do Pará, teve Corumbiara em Rondônia, Rondônia, em Corumbiara, teve episódio no Mato Grosso, principalmente com os índios Guarani e Caiovar, o extermínio dos índios Guarani e Caiovar, foi o período da selvageria a partir dos incentivos fiscais do agronegócio ocupando aquela região que foi pós-repressão Araguaia. Então, a Guerreira do Araguaia foi de 72 até 74. De 74 ao início dos anos 80, foi uma região que ficou cercada e ela, a luta pela terra acontecia muitas vezes clandestinamente. Durante a viagem, a representante lá da Anistia me convidou para passar o material que estava sendo gravado ao longo da viagem lá na sede da Anistia em Londres. Mas eu, na época, trabalhava muito com essa história que eu acompanhava o Lula e fazia um monte de coisa ao mesmo tempo com o Sem Terra, com o Sindicato e tudo o que estava acontecendo naquele momento que era muito fervilhante. Aí, em 86, eu fui, mas fui para Londres e passei esse material lá na sede da Anistia. Mas, antes, eu falei para o Florestan e falei para ele que ia projetar esse material e passei para ele assistir. Você lembra que, ao longo da viagem, a gente parava em alguns lugares e ouvia vários camponeses, né? Bom, o que aconteceu lá no povoado foi que, no dia 6 de novembro, às 7 horas da manhã, chegou 10 poliças militar e o oficial de justiça e o gerente lá do tal de fazendeiro. Chegaram lá em casa, aí o oficial de justiça abriu lá um lavrado assim, e aí disse, bom, Raimundo, no dia 17 de agosto, eu vim ler aquela iluminação que o juiz mandou para você parar o serviço e você não parou. Então, ele agora requisitou a polícia e agora tem que parar mesmo. E aí, fomos lá nas casas na beira do campo, atrás de outros companheiros, onde tem um aleijadinho, só tem uma perna, eles falaram de cortar a outra e aí levou nós para a roça, nós caminhando na frente feita a fila, dois companheiros e um soldado aqui, outros dois, outro soldado. Aí dizia, segura um revolver na mão, pode um sacana desse querer correr e nós quebramos. Por que vocês não percuram a terra nossa que eu queria enterrar um bocado de vocês lá, uma água de ladrão? Aí chegamos na primeira roça do Manel, tinha uma casa feita, eles perguntaram ao Manel, para que você quer essa casa? Ele disse, para mim botar meus arroz. Eles responderam que botar arroz cabra sem vergonha. Desmancha essa porqueira nesse instante dentro de dois minutos e um já passou. Aí disseram, ajuda baixinho, nesse instante. Aí a casa alta, e eu pequeno, eu digo, eu não chego, como tu chegou para ajudar a cobrir? Eu digo, não marrei aqui nem uma paia. Depois eu estou a tocar fogo que é mais ligeiro. Aí pegaram o isqueiro e me entregaram. Aí eu digo, não, eu mesmo não toco. Aí entreguei para o dono da casinha e ele mesmo tocou fogo na casa. Pois é, porque a polícia falou que se nós voltar de novo a trabalhar, vai apanhar muito ou morrer e amarrado que nem porco. Eu sei que o Florestan viu o material e daí ele, eu gravei com ele uma fala em inglês, falando sobre a questão da terra no Brasil. Foi super impactante para eles ouvir o Florestan e depois ver as imagens das casas queimadas. depois disso, Celso, eu fiz uma outra repetição de uma viagem desse tipo já no Maranhão, quando eu conheci o padre Josimo. Nós fizemos uma viagem que foi Imperatriz, depois de Imperatriz nós fomos para Balsa, depois de Balsa nós fomos para aquela região bem do Mearim. Portanto, ali foi uma espécie de introdução de um apoio institucional para a luta dos camponeses. Eu ia te perguntar, na verdade, se você acha que essa extrema violência que existia ali na região, se ela era fruto em parte, acho que em parte era fruto da ação dos militares ali do Curió, da violência que foi cometida ali. Acho que isso de alguma forma foi reproduzida depois pelas polícias militares ali e toda, né? Foi influenciado, Celso. Primeiro porque muitos policiais do exército, muitos militares foram recrutados na região para combater a esquerda neva da guerrilha. Segundo, porque eles prometeram terras, como eram terras de evoluta, eles prometeram terra para os camponeses que era contra a guerrilha. E não deram essas terras, porque eram terras que foram objeto de uma intensa disputa para a água precuária, para a madeira e para o minério de Carajás, serra pelada. Então, inviabilizou a promessa que eles fizeram. E também porque naquela região existia a figura naquela época do pistoleiro, o bate-pau. O bate-pau era o cara que servia de polícia quando não tinha o delegado. Então, tinha muito bate-pau. Inclusive, tem dois livros que documentam muito aquele período. Um se chama Viúvas da Terra, do Cresta Cavalcante, que são as mulheres que perderam seus esposos, seus companheiros, por causa da luta pela reforma agrária, e o outro que se chama O Nome da Morte, que é um pistoleiro, nome de Santana, que assassinou 492 pessoas. E quando nós visitamos o Maranhão, que encontramos o padre Josimo, antes dele ser assassinado, evidentemente, nós fomos para dar a cobertura. O que a gente tinha combinado com a CPT e a CNBB? Nessa época, é bom deixar bem claro que a CNBB era dirigida por uma visão progressista, né? Era pessoas assim como o Dom Ivo, o Ivo Lachai, Dom Aluís Lachai, né? E um que é um secretário-geral da CNBB, que depois foi transferido de maneira punitiva para a Mariana, em Minas Gerais, né? Eu esqueci o nome dele agora. E ele nos ajudou muito nesse trabalho. E aqui em São Paulo, a gente fazia os contatos com o Dom Paulo Evaristo Arne, nessa época, que ele era o asserviço de São Paulo. Então, havia uma articulação com a igreja. Essa articulação se desdobrou na Constituinte. Por isso que uma das grandes batalhas da Constituinte foi a luta, foi o capê da reforma agrária, né? Que nós perdemos na comissão de mérito por um voto. E era exatamente um deputado do Pará que sumiu, que estava conosco e sumiu. Sumiu porque se escondeu para não votar contra o DR. Então, foi um período assim em que a gente colocou no plano institucional a luta pela terra. Eu acho que esse foi o fato importante. E aí, eu acho que algumas pessoas nos ajudaram. A Memélia ajudou muito, porque ela era assessora de imprensa do Ministério Público. A Jean Rocha, porque fazia o contato com a divulgação desse fato na imprensa europeia. e a gente buscava repercutir aqui na imprensa, na grande imprensa. Naquela época, a grande imprensa ainda repercutia esses fatos. Como veio a campanha das diretas, como veio a preparação da Constituição, tudo isso se relacionou numa época histórica que estava iniciando o que eu chamo do período virtuoso da democracia, que, lamentavelmente, se encerra em 2016. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.